Olá amigo, Salles Armeiro Recebendo a indústria e visita de dois irmãos Aqui é o sargento Lindolfo Lindolfo já está na reserva Tu trabalha no BSP? Estou no BSP, lá na Secretaria de Agricultura Pronto, está na Secretaria de Agricultura no BSP Lindolfo a gente se conhece há muito tempo, né? Lindolfo velho Acho que há mais de 20 anos Mais de 20 anos Lindolfo, diga alguma coisa para o pessoal aí do Salles Rapaz, o Salles é... Não tem palavra, porque o homem é amigo Chega junto, sem precisão Você chega aqui que ele ajuda e recebe A hora que eu chegar aqui, ele abre as portas para mim E quem vier comigo, ser bem-vindo Meu amigo velho Tu ainda é cabo, tu resta aí, Tiago Cabo Cabo Ivo fez o curso Feito o Pará, fez o curso comigo há um ano atrás Agora voltou Para que pudesse, na verdade, passar uma semana comigo Inclusive, o que ele queria mesmo era fazer o curso de terceiro, quarto e quinto Porém, devido à situação da pandemia Não há, no momento, a situação da escola Está formando Nós dependemos, na verdade, dos nossos governantes Governador e prefeito Para que possa haver a liberação da escola Eu mesmo sendo formado pela Polícia Federal Pelo governo federal, como armeiro Mas os nossos alvarás são municipais e estaduais Então, enquanto não tiver essa situação de legalização Pelo governo, a gente está parado As salas estão prontas E é só, no momento, esperar que Deus abençoe E toque no coração dos nossos governantes Para que dê certo Não adianta a gente brigar contra o sistema Porque o sistema é grande, pesado E tem muita gente grande E a gente se torna, na realidade Um grãozinho de mostarda, né? Então, não adianta É esperar que Deus Que é a força maior Possa tocar no coração E a gente possa trabalhar na dignidade Na honestidade Com humildade e respeito pelo próximo Bem, agradecer o Ivo Vai passar a semana conosco Vocês irão ver ele aqui em alguns vídeos Como é que está a situação por lá aí? Depois que tu chegou, depois do curso Como é que foi? A respeito da pandemia, sim Não, da situação do nosso trabalho, da escola Como é que foi o seu desenvolvimento? Tá, quero agradecer primeiramente aqui Ao mestre Salles, né? Primeira vez que eu vim aqui como aluno E agora eu estou voltando basicamente como um amigo Não deu ainda para desenrolar e ter o curso a partir de agora Mas a gente vai visitar ele assim mesmo E passar um tempo aqui na oficina com ele O que eu posso dizer é que Hoje é meu ponto de referência Em relação ao armamento É onde eu procuro conhecimento, né? Estou aí para aprender muita coisa ainda E é aqui que eu procuro O homem é a referência É o cara Olha, eu quero até dizer para vocês o seguinte Pessoal, eu sou um avô também Bom, era o meu avô e o meu pai Não tinha uma fresa Não tinha um torno Não tinha uma furadeira e nenhum esmeril desse Era uma moça velha, uma furadeira velha daquelas manual Um esmeril que eu, na realidade, era um motor Era um arco de bicicleta Com um jacaré Que é um rolamento com duas peças Dois rolamentos Uma peça do meio com uma roda de carretel E duas pontas Em vez do outro lado, uma politrizinha E eu, ó Quando eu estava cansando, o pai dizia assim Tá cansado, porra? Rapaz, ó Velocidade, ó Hoje em dia é tudo na base da modernidade Então, somente agradecer a Deus Contar um pouco dessa história aqui Pra mim é gratificante E mostrar ali a foto do meu pai Sargento Souza Sargento Souza Nós somos de família Militar E eu tenho vários primos Hoje em dia eu tenho vários primos Eu tenho um primo já Oficial da polícia Meu irmão, oficial da polícia O César É... Tenho vários sobrinhos Que também são filhos de policiais Que estão na nossa polícia militar Polícia civil Então, isso é um dia de tudo isso Só agradecer E assim, ó Ele aqui, eu conheci o Fernando O Fernando é um dos excelentes pessoas Que trabalham com câmera Diz aí o nome do Fernando aí Sabe o nome dele todo? Fernando Menezes Lima Fernando Menezes Lima O Fernando era menino velho Uma pessoa que, inclusive A gente Em certos momentos vinha pra cá E ele muito inteligente Hoje em dia o Fernando Tem a própria empresa? Não Trabalhar a bolsa Trabalhar a bolsa, né? Então eu vou mandar um grande abraço aí pro Fernando Fernando, um abraço pra ti Um abraço pra teu esposo No nome dela? Célia Dona Célia Ó, é uma excelente contadora É uma pessoa que, inclusive Faz uma administração de uma empresa legal Eu aconselho e indico, tá? Sala dos Armeiros Tamo junto Um abraço E pra poder fechar Se não tiver Bolsonaro Não adianta Não adianta Porque A solução do país hoje É o nosso presidente É uma pena que os três poderes Estão em conflito Né? Existe esse conflito E a gente sabe Que se não fosse o presidente A coisa estaria pior Eu Sou Bolsonaro 24 horas por dia E Só deixo de chamar o nome dele Quando eu tô dormindo Porque na realidade A gente não consegue Mas eu acho que até sonhando eu chamo Né? Sou Bolsonaro E sou armamentista Homens e mulheres de bem Tem que tá armado Não existe um policial Pra porta de cada cidadão Não existe E nem o estado do Brasil Não existe um policial Pra porta de cada cidadão Até porque nós Policiais Temos nossas famílias E temos que também Zelar por elas E a bandidagem tá grande Hoje mesmo Foi mostrado um vídeo pra mim Um camarada correndo E o outro atirando nas costas Quando o camarada Cai no chão O que tava atirando nas costas O camarada passa E o outro chega E termina e diz Executar Então tá desse jeito Polícia hoje em dia Se tornou-se uma situação Da gente ter cuidado Até com o que a gente Tá fazendo Porque existe os telefones E as câmaras Que infelizmente Em certo momento Pega pra poder A ver a situação De prejudicar os policiais Tá certo? E aí pra fechar isso aí Senhor Volta na hora 2022 Sabe? Sabe?